Oi, gente! Hoje tem festa junina lá na minha escola. Se você quiser saber como foi a festa junina na minha escola, continue assistindo esse vídeo e clique muito no gostei. Já cheguei no salão de beleza. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.